Você que sempre foi Querida, esse teu corpo lindo, hoje pertence a quem, talvez não me ame tanto, o quanto eu te amei, o quanto eu te adorei, e ainda estou te amando, minha mulher querida, como está sua vinda, onde estarás vivendo? Sob este imenso dedo, azul do infinito, vivo padecendo, venha me tirar destas noites frias, desta solidão que tanto me judia, antes que eu morra, me dê o seu perdão Esqueça que um dia, eu te fiz chorar, eu já paguei por tudo Já sofreu bastante, também fui humilhado, desta vez o mudo E o culpado de todo, este vendaval, de felicidade Foi somente eu, não soube dar valor, ao amor de verdade Minha mulher querida, como está sua vinda, onde estarás vivendo? Sob este mesmo teto, azul do infinito, vivo padecendo Venha me tirar destas noites frias, desta solidão que tanto me judia, antes que eu morra, me dê o seu perdão Amém Amém